Música Olá, meu nome é Gêmera, sou professora de circo e dou alunos de biblioteca Luiz Fernandes, Maria Helena e no colégio Carlos Osmaria Hoje eu tenho um super treino de pernas preparado para vocês Vamos lá? Antes de começar o treino, pega lá o link do nosso canal, aquece bem as articulações Dá uma alongada e uma acordada nesse corpo, que eu estou aqui esperando vocês Já cresceu? Tudo pronto? Então vamos começar Hoje o nosso treino vai ser de 1 para 2, o que significa isso? Vocês vão fazer 30 segundos de exercício e vão descansar 1 minutinho, ok? Olha que eu estou boazinha Vamos lá! Preparados? Marcou 30 segundos, vamos fazer um descalador Posição de trancha e levando o joelho lá no peito Rapidinho Fez 30 segundinhos, descansa 1 minuto e vamos para o próximo exercício Próximo exercício não tem nome, mas não é assim tão complicado Vamos! Vamos! Vamos vir aqui atrás da cabeça Abaixa Dá um saltinho Anda 4 passos para frente 4 passos para trás Dá um saltinho Abaixa 4 passos para frente 4 passos para trás Dá um saltinho Ok? São só 30 segundos, passa rapidinho Descansa 1 minutinho e vamos para o próximo exercício Leitões! Vamos lá! O leitor com a barriga lá para cima Mãozinha aqui do lado do corpo Vamos subir para fazer a ponte de ombro Só que dessa vez, sem se preocupar em jogar o quadril no ar Mantenha aqui Sobe o quadril E sobe na minha ponta E abaixa Sobe na minha ponta E abaixa 30 segundos Fica bem controladinho Bem descansando que vai ficar mais forte Combinado? Descansa 1 minutinho E vamos para o próximo exercício Vamos fazer aquele agachamento sumô Pontinha dos pés para fora Joelho apontando para fora Mãozinha dessa vez vem aqui no meio Abaixa Abaixa mais um pouquinho Levanta Abaixa Abaixa mais um pouquinho Levanta Ok? Vão ser só 30 segundos Passar rapidinho E tem um minutinho inteiro para poder descansar Está acabando pessoal? Pernante mais um exercício Vamos lá para frente Vai o avanço Volta Vamos lá para trás Volta Sobe a perna O que é importante na sua subida de perna? Sobe a perna E abaixa um pouquinho O Você vê que eu vou começar a frente aqui Vai lá na frente Vai lá para trás Sobe a perna Vai lá na frente Vai lá para trás Sobe a perna Ok pessoal? E vamos fazer 30 segundos Descansar 1 minuto E vamos para o último exercício Fletor no chão Barriga lá para cima Vou dar um pouquinho mais para o lado Porque eu acho que eu vou bater na parede Suba a perna Pantilha de perna Pode deixar a mão aqui na barriga E vai abaixar E levantar Abaixar E levantar Só isso Pode descansar 2 minutos E vamos repetir a série mais uma vez Ok? E aí? Já repetiram a série? Estão sentindo as pernas tremer? Assim que eu gosto Vamos dar aquela alongada Sempre com um pouquinho Faz um pouquinho de borboleta Deixa o perna relaxar Sobe Respira Pantilha Deixa entrar para os barris O ar E solta o ar pela boca Estica a perna lá na frente Pontinha de pé Respira Solta o ar E desce lá Na frente Marca E conseguiu Respira Segura pelo menos 30 segundos Em cada posição Se quiser segurar um pouquinho mais Não tem problema Volta Cruza as perninhas Vamos fazer a comparação Deita Cruza as pernas por cima A mão da perna está dobrada Passa pelo menos a perna Abraça o joelho E relaxe Relaxe Inverte as pernas A mão da perna está dobrada Passa pelo meio E abraça o joelho Volta lá para a primeira perna Abraçou Vai empurrar o joelho E puxar a outra perna Inverte Volta a outra perna A perna é castigada A mão puxa E a outra mão Empurra o outro Abre Fecha o braço Puxa para o fecho Olhe o ombro Para o outro lado Lá para trás O outro braço Puxa a cabeça para o lado Para o outro lado Lá para baixo Lá para cima E durante é só Para amanhã Ter um treino preparado Até agora Quanto tempo Para a gente ficar bem forte Até amanhã Tchau